Olha lá pessoal, parece que tá funcionando gente, olha lá, eu fiz um ninho ali dentro Parece que deu certo, eu coloquei ela lá né, ela não subiu aqui não tá, ela não subiu, eu coloquei ela, se tivesse um ovinho pra colocar né pessoal, aí a gente tá pronto, eu acho que é isso aí, se vocês tiverem mais alguma ideia, se tiverem mais alguma ideia, vocês me dão, olha lá, olha onde você vai, olha onde você vai menina, é isso aí, a mansão da Kanji, ai meu Deus do céu, olha lá isso aí, eu acho que deu certo galera, deu certo, olha lá, agora vamos ver se a torna vai subir né, é isso aí pessoal, se vocês tiverem alguma ideia, se eu quiser fazer alguma coisinha ali, queria colocar uma plaquinha né, a casa da Kanjica, você lembra daquele desenho, olha lá, casa do pica-pau, você lembra aquele desenho que tinha e não assistia, casa do pica-pau, casa do urso, casa da Kanjica, desceu já lá, olha lá, olha lá, olha lá, vai pra casa Kanjica, roeira, ô galinha roeira. Olha lá, 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 Obrigado.